Fala galera, estamos aqui na Batalha dos Lendários da franquia Jurassic Park e Jurassic World. E antes da gente iniciar aqui, eu quero que você deixe aí nos comentários quem você acha que irá vencer. Lembrando que essa batalha aqui, ela consiste em dinossauros da franquia, então a gente terá aqui apenas híbridos e alguns dinossauros mais destacados, como o Teresinossauro, por exemplo, o Tiranossauro, o Espinossauro e também o Giganotossauro. E eu quero que vocês comentem aqui também quais dinossauros vocês querem ver para os próximos episódios desta temporada de Batalhas Lendárias. E também, claro, eu quero que você compartilhe aí com seus amigos e vamos continuar agora essa enrolação para ver quem será o lendário deste episódio. Vambora! Dinossauros liberados e partiu ver quem será o vencedor. Nós temos a Scorpius Rex, já observando ali a Indominus. Saiu aqui o Indoraptor também. Eita nossa! Já mandou um grito ali? Aqui será que nós teremos de Atiranossauro versus Espinossauro? Vamos ficar observando. Opa! Já tem aqui a primeira batalha. A Scorpius já foi para cima da Indominus. Uma das participantes mais perigosas. O Scorpius também, né? Por causa da sua ferroada. E ele está com 3%. Ih, rapaz! Deu ali a rabada. 85% Deixou envenenada aqui a Indominus. Mas a Indominus, ela tem uma defesa muito boa. E uma regeneração também. Então, talvez, ela consiga se sobressair perante o veneno da Scorpius Rex. E a Scorpius Rex já foi eliminada aqui de primeira. Caraca! 2% ali, ó. Aqui nós temos Tiranossauro versus Espinossauro. Uma luta clássica da franquia. Sacassou aqui a mordida que deu. 85% e 68%. Enquanto isso, o Giganotossauro está dormindo ali atrás. Opa! Caiu aqui! A Scorpius foi eliminada! Caraca! E aqui o Teresina foi eliminado pelo Indoraptor. Então, nós temos agora a Giganotossauro, Espinossauro, Tiranossauro, Indominus e Indoraptor. Já que o Teresina e a Scorpio já se foram. O que é uma coisa muito curiosa, porque em diversas batalhas, geralmente a Scorpio sobrevivia. Ela ficava até o final, se não ganhava até. E geralmente o veneno dela era muito potente, mas quis ir diretamente para Indominus, que é uma das mais perigosas. E acabou falecendo. Ih, rapaz! Pelo que eu estou vendo aqui, o Espinossauro está com o dente danificado. Pode ser que afete na hora da batalha. Ó, Indominus aqui está indo atrás do Tiranossauro. Ih, rapaz! Que é vingança! Olha só! 77%. Está envenenada, né? Então, vai ficar perdendo vida por enquanto. E aqui está com 60% agora. Ó, o Giganotossauro chamou aqui o Indoraptor. Ih, teremos batalha! Olha só! Quem diria Indoraptor contra... Caraca, velho! Por essa eu não esperava, eu admito. Chegou e mordeu e pronto. Agora só temos os gigantes. Tiranossauro, Giga, Espino e Indominus. Parece que o Giganotossauro já chamou aqui o Espinossauro. 100% e 100%. Será que vai ter a batalha? Não. Chegou ali o Tiranossauro só para atrapalhar, né? Deu um grito ali. Aqui a Indominus se afastou para se curar. Até porque ela ainda tem 1 minuto e 55 segundos. Está com 72%. Ela não consegue se regenerar devido, né? Ao envenenamento. E eu acho que o Tiranossauro vai tirar proveito disso. Já gritou aqui? Boa, Tiranossauro! É inteligente. Foi para cima. Ih, rapaz, vai ter. É agora. Tá, Tiranossauro já deu o primeiro ataque, deixando com 55%. E perda de saúde. Mais um ataque aqui. Beleza. Ó. Vocês morderam ali de novo. 44% e 38%. Nossa, agora só vai acelerar. Dificultou mais ainda a regeneração da Indominus Rex. Então, provavelmente, ela não irá conseguir. A menos que ela se afaste novamente. E tente ali, né? Se recuperar à distância. Para depois entrar em batalha. O problema é que como ela está envenenada. Vai demorar muito tempo para ela se recuperar. Porque além dela, né? Perder vida devido ao envenenamento. Ela vai ficar com tipo, sei lá. 10% de vida. Nesse meio tempo, pode ser que algum desses três dinossauros aqui ataque a Indominus. Então, a probabilidade de vitória dela é muito baixa. Então, ficamos aqui com esses três ícones, né? Tanto da franquia Jurassic Park quanto Jurassic World. E olha só. A franquia Jurassic Park está do outro lado ali, ó. Ambos observando aqui o Giganotossauro. Chamou aqui já. Giga versus Spino. Já vamos ter aqui o primeiro confronto entre eles. Ó. 100%. 56%. Tirou bastante vida. 11%. 82%. Essa girada aí foi muito ruim para o Giganotossauro. Mas ele está se recuperando. Já está com 13%. E bem rápido, aliás. Opa! Olha só aqui. E já era. Indominus Rex eliminada. Caiu aqui já pelo Tiranossauro Rex Buck. Que conseguiu eliminar ele enquanto ela estava tentando se curar. Já tinha passado o envenenamento, mas não foi o suficiente. 25% aqui o Giganoto. E agora temos Tiranossauro, Spino e Giganotossauro na reta final. Lembrando para você já deixar aí o comentário que vai aparecer no próximo episódio, aliás. De qual dinossauro você quer e por que ele deve aparecer aqui na Batalha dos Lendares. Exemplo. Ah, eu quero que a Blue apareça porque ela é um ícone. Então você comenta isso aí. E aí eu trago aqui para vocês. Beleza? Claro que eu estou dando um exemplo apenas da Blue. Mas você pode chamar qualquer dinossauro que você acha que é um ícone. E deixe aí os motivos do por que você acha que ele deve aparecer aqui. Claro. Opa, opa, opa. Olha só aqui. E rapaz, já era. Eliminado aqui o Giganotossauro. Que acabou ficando muito ferido devido a batalha anterior. E agora temos Spino e Giganotossauro versus Tiranossauro Rex. Uma batalha épicamente épica aqui na Batalha Lendária. Ou Batalhas Lendárias no caso. Será que teremos a vingança do Tiranossauro Rex perante o Espinossauro? Ou será que o Espinossauro sobressairá no Tiranossauro novamente? Fique aí a dúvida. Eles estão se encarando aqui ainda. O Tiranossauro acabou de gritar aqui para o Espinossauro. Ambos estão no seu auge. 100% versus 100%. Vai depender do primeiro ataque. E já temos aqui os dois se confrontando. Deu aqui a mordida. Ó, 73. Caraca. Tomou ali. 82. Ih, rapaz. A mordida do Espinossauro é mais potente. Tem que cuidar aqui para ninguém tropeçar na montanha. Caraca, baixa a saúde. É. Parece que o Espinossauro deu um ataque certeiro. E deixou machucado aqui. Completamente ferido. Vamos ver se vai baixar aqui. Porque se baixar já era. Ó. 43. É, de fato. Já era. Acabou aqui para o Tiranossauro. O Espinossauro se deu melhor nesse primeiro confronto. Então a gente fica aqui com a vitória do Espinossauro. Dinossauro abrindo as portas para os próximos episódios das batalhas lendárias dos nossos queridos dinossauros da franquia. Então espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros icônicos. E do porquê que ele deve aparecer aqui o seu dinossauro. Porquê que ele deve aparecer aqui na batalha lendária. Porquê que ele é lendário. Deixa aí nos comentários que eu vou trazer para o próximo episódio. Então é isso. Valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Lembrando, claro, também que a gente tem o site oficial aqui do Russell Player. E também temos aí, caso você queira ser membro, está tudo na descrição e no tópico fixo. Fui. Fui.